O Rio de Janeiro vai receber as famílias de braços abertos para comemorar a primeira semana do bebê carioca. No dia 28 de agosto, de 9 às 14 horas, esperamos vocês no Aterro do Flamengo. Participem desse encontro pela valorização da infância. Eu vou estar lá amamentando a Alice e a Helena. Bebê sarado mama no peito. Rio, a cidade que amamenta. Rio, a cidade que amamenta.